Superfantasticamente Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantastico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantastico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico, do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, do balão mágico Piuí, 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 abacaxi Chope, choque, choque, choque por aí Piuí, 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 abacaxi Chope, choque, choque, choque por aí Eu quero ter a tua companhia Viajar comigo no vagão Tome um lugar no vagão Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Peço pra pegar na tua mão Desce a ladeira, o sino toca Faz meu coração Piuí, 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 abacaxi Chope, choque, choque, choque por aí Piuí, 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 abacaxi Chope, choque, choque, choque por aí O trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Piuí, 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 abacaxi Chope, choque, choque, choque por aí